Olha só, seis horas e cinquenta e cinco minutos da manhã desta terça-feira, estamos aqui no plantão veneno, a equipe da Rádio Patrulha vai apresentar aqui no plantão veneno dois indivíduos que estavam vendendo aí senha ali na caixa econômica aqui em Bacabal, a senha para as pessoas que vão receber o auxílio emergencial. Só que a equipe da Rádio Patrulha conseguiu agarrar esses dois passarinhos e agora vão vender a senha aqui no plantão central, na Cheirosa, na Delegacia de Polícia Civil aqui de Bacabal, eles vão ser apresentados, vão ter que se explicar aí para a autoridade policial e a equipe da Rádio Patrulha tentar aqui conversar com ele. É respeito a isso, o que o senhor tem a falar de boa para o Romário aí? Romário? Essa senha aí? Rapaz, o seguinte é ele, disse que eu estava vendendo a senha, tá entendendo? O senhor não estava vendendo não, né? Não, a gente estava lá e tudo. De boa, eu peguei um veinho que estava lá no final, o senhor, o seguinte é esse, o senhor é idoso, o senhor não estava vendendo não, né? Não, quer dizer, todos que estão recebendo benefício, eu não recebo nada e aí, olha aí, o senhor operado e tudo. Ah, sim, então o senhor não estava vendendo não, né, estudão? Não, o senhor vende isso aí para dentro de casa, né? Como é o seu nome? O seu nome? O seu nome, claro. O seu nome, claro. O seu nome, claro. O seu nome, claro. O seu nome, claro.